Prontinho, prontinho minha gente, a escada aí está montadinha, bonitinha, eu sei que a vida que eu trouxe aqui, para não abrir essa taba aqui para segurar em cima, essas aqui para segurar a parte de baixo, entendeu? Eu trabalho assim, aqui gente, está aí o concreto aí, estou usando hoje 4 latras de areia, 4 de 18 litros, por um saco de cimento, gente, não é muito cimento não, está no rótulo da escada, embalagem do cimento, tá bom? Que é 4 de areia, eu estou usando 4 de areia, 1 saco de cimento e 5 latas de pedra. Aí é o concreto, olha, melhor aí, eu vou vir aqui, olha, só aqui, olha. E aí 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 Mas aqui gente, não é o concreto rolo não, esse aqui é que a água sobe mesmo, quem sabe que é concreto, sabe que todo concreto a água sobe, certo? Por todos os vídeos aí, vocês vão ver que concreto não está rolo não, porque a água concreto sobe mesmo. É só você perguntar para um especialista e vocês vão saber. Descercacialidade Descercação Isso aqui eu estou em cima ele tá pregado lá, todo aqui ó, pode ir, tá tranquilo que não vai, não vai, não. E botou pluma aonde, Renato? Peguei pluma aonde? 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 Olha o quanto está dando O que está pegando? O que está pegando? O que está pegando? Está lá embaixo o pronto Assim ó Ó, com o que está construído assim ó Ele não... Mas mesmo assim depois ó A água vai subindo aqui ó Entendeu? É Com o que está ficando? Ele tem que ser assim ó Entendeu? Ó Aí você tem que socar bem aqui ó Molhar bem aqui eu já lavei Tá tudo molhado Posso dar vontade? Não, não, não Eu ia perder a verdade Olha só aqui ó Muitas vezes a gente vê nos comentários As pessoas falam Ah Zé mas o seu concreto é só água Não é gente aí ó O concreto vocês viram que estava bem firme certo? Mas o concreto ó A água ela vai subindo A pouca água que tem lá só Olha aí ó Ó Ó Não tem jeito ó No que você vai alisando aqui ó Aqui ó Aqui não tem risco nenhum Eu estou... Eu estou sem cinto Mas aqui não tem nem como usar cinto né Tem nem como usar cinto né Tem nem como usar cinto desse aqui Aqui eu estou em cima Só que assim eu não posso me jogar Entendeu? Mas eu vou aqui ó Nesse aqui bonitinho Vamos lá Olha só aqui ó Muitas vezes a gente vê nos comentários As pessoas falam Ah Zé mas o seu concreto é só água Não é gente aí ó O concreto vocês viram que estava bem firme certo? Mas o concreto ó A água ela vai subindo A pouca água que tem lá só Olha aí ó Ó Ó Não tem jeito ó No que você vai alisando aqui ó Eu faço só com a colher Deixo todinha aqui Aqui eu vou com a colher por baixo da tábua E aqui por cima Olha ó Se a gente está vindo por lá tem um pouco de água Aí o que eu quero fazer Tem que esperar aqui ó Ó Tem que esperar aqui isso aqui Tudinho bonitinho Aqui depois eu vou Como está bem empregadinho Eu posso Eu posso até subir aqui ó Depois Quando tiver tudo enxutinho Essa água vai Vai secar Eu vou vir aqui ó Nos cantinhos aqui Entendeu? Aonde já é um buraquinho Eu pego um pouquinho de concreto ó E vou fechando aqui ó Ó Pra que? Aqui ó Vou todinha assim ó Se no final Eu vou descendo aqui ó Vou descendo aqui ó Bonitinho Olha Tá bom? Não vai Pois então meus amigos Tá aqui esse cadá pronto agora Entendeu? Já derrevei Já estava Olha como ficou isso aqui ó Aqui eu puxei dez centímetros De concreto Daqui sabe? Que é que é que é? Ó Tudo legalzinho aqui ó Tudo bonitinho aqui Entendeu? Maravilha Olha só como é que tá aqui Olha só Perfeito aqui também ó Ó Maravilha aí ó Tá bom? Olha só Aqui vai assim ó Vai subindo Aqui também gente Olha como é que ficou aí ó Ó Como é que ficou aqui também ó Todinha aí ó Tudo bonitinho aí ó Olha só como é que ficou Aqui ó Aqui ó Olha só Deixa o seu like Que é muito importante Tá bom? Forte abraço Agora fui até o próximo Semana que vem vai ter outra escada Parecida com essa Tá bom? Menorzinho um pouquinho Tá bom? Tchau tchau gente Fui! Tchau 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 Tchau